Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Bom, quero começar agradecendo pelo convite, participar desse congresso histórico Uma oportunidade excelente E cada fala que é trazida aqui, ela não é só uma fala científica Ela também é uma fala política Então, diante do convite de se falar sobre terapêutica nesse campo Eu fiz uma escolha de trazer para vocês algumas das evidências E fazer um pouco de uma discussão também que vai além da evidência científica Sobre o uso dos psicodélicos como terapêutica Próximo, por favor Esse é o símbolo, um dos símbolos do congresso, belíssimo A programação visual das imagens do congresso são sensacionais Eu queria resgatar para vocês, porque essa história, isso é um componente histórico A imagem é inspirada no símbolo da paz e do amor, do flower power Que está imbuído dentro dessa imagem, que tem muito a ver com o que eu vou falar De certa forma, indiretamente Grande parte da conquista científica se deu por alguns pioneiros e desbravadores Que também tiveram posturas políticas em relação aos psicodélicos E isso tem que ser reconhecido Além do fato de que, quando a gente vai falar de psicodélicos E sua influência potencialmente positiva na saúde A gente também não pode esquecer da sua influência na subjetividade E na criatividade e na própria arte Então nós vamos falar de arte e ciência Próximo, por favor Bom, essa imagem já foi mostrada pelo Siddhartha Ela é um estudo do professor David Nutt Que traz um retrato atual Segundo o consenso de especialistas Então esse dado não é um dado absoluto, ele pode ser criticado Mas ele aponta, ele procurou fazer uma classificação Da gravidade do impacto na sociedade, nas pessoas Do uso de drogas Diversas drogas ilícitas e listas Mais uma vez, por favor, mais um clique E aqui a gente pode ver que dentro dos que foram estudados Os que são classificados como substâncias psicodélicas Ou próximos disso Aqui especificamente o LSD Que é o 18º e o 20º, o último, são os cogumelos psicodélicos E também o êxtase, que não é exatamente um psicodélico Mas que como tem alguma ação em receptores semelhantes E tem uma afinidade química também Eu estou colocando aqui também como um psicodélico Para a gente trabalhar e discutir E o que a gente pode ver é que segundo o consenso desses especialistas São drogas bastante seguras Mais seguras do que várias outras drogas listas e listas Segundo esses especialistas Próximo Há poucos dias aconteceu na Califórnia, na cidade de Oakland Uma conferência chamada Psychedelic Science Que é a segunda edição dessa conferência A primeira vez foi em 2010, em San José Também na Califórnia Onde tem se apresentado o estado da arte Sobre a pesquisa psicodélica Sobre o uso de psicodélicos como terapêuticos Para diversas situações e necessidades dos seres humanos Esse congresso é patrocinado principalmente Organizado por uma entidade que se chama MAPS Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies Associação Multidisciplinar para Pesquisas Psicodélicas Estudos Psicodélicos E, próximo por favor Teve uma certa repercussão no Brasil Inclusive porque tinha uma considerável comissão brasileira Eu fiz parte desse grupo Por uma oportunidade trazida pela Bialabat Que infelizmente não está aqui presente Mas com certeza em algum momento vai assistir Então eu agradeço pelo convite de ter podido participar Estava lá também o Dartil, o Siddhartha O próprio Gabor Mate E outros pesquisadores O Gabor Mate não brasileiro Mas que está aqui e também esteve lá E pesquisadores brasileiros também Outros estavam presentes E aí, como vocês podem ver Saiu na imprensa Teve uma certa repercussão na imprensa brasileira Do que a gente pode dizer A partir do que a gente já sabe dos dados desse congresso Sobre o uso positivo dessas substâncias como terapêutica Eu vou ter que ser muito breve, muito rápido Então, se a gente for comparar com as substâncias psicodélicas Isso aqui vai ser uma viagem de DMT Que é rapidíssimo Não esperem nada que se pareça com uma experiência de LSD Que é longuíssima Mas eu vou passar rapidamente aqui Para vocês terem uma certa ideia Próxima, por favor Bom, o LSD Vou começar por essa substância paradigmática dos psicodélicos Por ser a mais potente Por ter uma história cultural importante E por ser um senhor de 70 anos Recém completados no dia 19 de abril Que foi a primeira vez que houve A primeira viagem claramente conhecida de LSD Pelo Albert Hoffman Que foi seu descobridor Que fez a experiência Que ficou conhecido no mundo psicodélico Como o dia da bicicleta Achei bastante simbólico Ter aquela enorme bicicleta ali na frente Assim que eu vi, eu falei Opa, isso é um sinal, né? E que traz Aí a palavra alucinógeno Alucinação apareceu hoje de manhã Em relação a maconha E a ideia de se chamar essas substâncias de alucinógenas Ela já decorre de um certo preconceito Porque na maior parte das vezes Elas não causam alucinações Só em doses mais altas Em pessoas mais suscetíveis O mais comum são ilusões São distorções das percepções De forma que derreta o mundo de cor Fique mais luminoso Ou coisas desse tipo Mas psicodélico Por que eu estou usando essa palavra? Psicodélico vem de uma raiz grega Que quer dizer Aquilo que faz Aquilo que manifesta O que está na mente O que faz aparecer O que está na mente E os psicodélicos Eu não consigo encontrar A melhor descrição Para essas substâncias Certo farão Outras substâncias Psicoativas também Mas Os psicodélicos Trazem em si Uma poderosa capacidade De ampliação da consciência Capacidades Que do dia a dia comum Nós somos capazes De perceber E o LSD é Pela sua intensidade Pela sua história A substância paradigma Desse campo Próximo Este é Albert Hoffman Numa pintura De Alex Gray Segurando Seu filho Problemático Que ele escreveu Um livro Com esse nome Meu filho problema O LSD Albert Hoffman Que morreu há pouco tempo Com mais de 100 anos Defendeu até a morte Que ele não tinha descoberto Uma droga de pesadelo Mas sim Um remédio E criticava Inclusive O uso Mediático E exagerado Que Timothy Leary Teria feito Da substância Como uma das coisas Que trouxe Estigma A molécula É claro que a gente Não pode resumir Só isso Existem outras questões Importantes Inclusive sociológicas Mas a gente não pode Deixar de pensar nisso LSD O que a gente sabe De LSD LSD parece ser Há evidências Que indicam De que Possa ter Um poderoso efeito Para o combate Ao alcoolismo A dependência ao álcool E potencialmente A outras substâncias Ora vejam vocês Estou falando De uma droga Que trata Outras drogas E isso é Com praticamente Todos os psicodélicos Não sei Se vocês sabem Isso é uma anedota Conhecida no campo Um dos organizadores Dos alcoólicos anônimos O Bill Atribui grande importância Ao LSD Na sua recuperação Mesmo que o paradigma Do AA Seja um paradigma De abstinência Vale a pena a gente lembrar Que quando ele experimentou Com o LSD Não era ilegal Então tem Essa questão também Além do alcoolismo O LSD Parece ter efeito positivo Também Em alguns tipos De cefaleia E também Para uso em psicoterapia Eu vou falar Sobre psicoterapia Depois Próximo Esse é um cogumelo Psilocibis cubensis O mais conhecido É o que existe no Brasil Existem outros cogumelos Com psilocibina Eles contêm Uma substância Chamada psilocibina E que foi Nos estudos Do Alpert E do Leary Um dos principais Paradigmas Para se desenvolver Inclusive O que veio depois A ser a teoria Do drug set E setting Que já foi mencionado aqui Próximo O tratamento Que pode ser feito Com psilocibina É também de cefaleias Especialmente cefaleia Em salvas E enxaqueca Há relatos De efeito positivo Em transtorno obsessivo Compulsivo Irresponsivo A outros tratamentos E também Na ansiedade De doenças terminais Ou seja Das psilocibina Para aliviar A ansiedade Diante da morte Já estudos que mostram Efeitos positivos Em relação a isso Próximo Outra substância É o MDMA Que aqui está Na sua encarnação De droga de rua Que se chama Éxtase Essa substância Próxima Eu não vou poder Falar muito detalhes Aqui está o casal Shogun Que foi um dos Principais Responsáveis Por trazer essa droga Para trazer essa droga Ao interesse científico É uma droga Que tem uma combinação Muito particular E muito interessante De ativação E de relaxamento E por isso Ela foi utilizada E tida como excelente Em psicoterapia Especialmente Psicoterapia de casal E já tem estudos Que estão sendo feitos Na psicoterapia Para estresse Pós-traumático Com resultados bem positivos Próximo, por favor Aqui é a iboga A iboga A planta De onde é extraída Uma outra substância Próximo, por favor Que é a ibogaína A iboga faz parte De um culto religioso Da África O culto chamado Bwiti Da região do Gabão Dos camarões E que tem propriedades Para tratamento De dependência A opioides E aparentemente Também dependência Ao álcool E também Por utilização Em psicoterapia Próximo, por favor E aqui a gente chega No grande Na grande Vedete brasileira Que é a ayahuasca Conhecida como Daime Iagé Vegetal E outros nomes Que é uma droga Legal no Brasil Uma substância Psicoativa legal No Brasil Para uso ritual Assim como também Por exemplo Nos Estados Unidos Em algumas religiões No Peru Ela é legalizada Para uso terapêutico No Brasil Ela não é Regulamentada Aliás Ela não é legalizada Ela é regulamentada Não foi regulamentada Para uso terapêutico No Brasil Não vou poder entrar em detalhes Na farmacologia Extremamente interessante Dessa substância Mas o que a gente pode dizer Próximo É que do ponto de vista Do tratamento É uma substância É uma substância que traz Ao longo prazo Não no seu momento agudo Necessariamente Um bem estar psíquico Capacidade de auto reflexão E há evidências De que possa estar baixando Efeitos de dependência química Também No Brasil Existem uma série de estudos Que estão em andamento Ou em planejamento Inclusive de pessoas Que estão aqui presentes Aqui neste recinto Para estudar em depressão Encefaleia Estresse postraumático Uso abusivo de drogas Entre outros Só para vocês verem Três exemplos Próximo por favor De estudos brasileiros Que foram apresentados Dois foram apresentados No MAPS E um é um estudo interessante Que vale a pena mencionar Esse é o estudo Do Draul de Araújo Que mostra A neuroimagem funcional De efeitos da ayahuasca Mostrando que de certa forma Para o cérebro A imaginação de visões Com os olhos fechados A imaginação de cenas Com os olhos fechados Funciona como se a pessoa Estivesse enxergando Cerebralmente Como se estivesse De olhos abertos Próximo Esse é um estudo Do Steven Sraen E da Vanya Drakes Sobre o uso de ayahuasca A aplicação de ayahuasca Em culturas de célula Mostrando que ela não É uma substância neurotóxica Próximo E esse é o estudo Do Joel Pinto Que muito preliminar Mostra que a ayahuasca Tem um potencial De antidepressivo Próximo Esse é Rick Doblin O presidente do MAPS E ele está indo Para o Pentágono Apresentar um projeto Convidado pelo próprio Pentágono Para o uso de Extase e MDMA Para estresse Pós-traumático De militares Olha onde as coisas Já estão chegando E nós aqui Perguntando Se canábis Pode ser remédio Ou não Voltando A repercussão Dessa conferência Eu vou citar Uma frase Trazida por um importante Psiquiatra brasileiro Que estuda dependência química Próximo Não é quem vocês estão pensando É outro Vejam essas experiências Com muita reserva Ele diz Qualquer conduta Que não seja Suficientemente comprovada Oferece riscos Sou da ala Mais clássica Ele diz que é necessário Fazer uma fase de diagnóstico Onde se identificam Problemas psiquiátricos Clássicos E tratamentos convencionais Tratamentos convencionais Remédios Remédios da indústria farmacêutica Que eu uso também Eu sou psiquiatra Eu prescrevo São mais seguros Por que eles são mais seguros? São mais seguros Porque foram pesquisados Aí a gente entra nessa coisa Maluca de que A gente não pesquisa Porque é proibido E é proibido Porque não pesquisa Obrigado Essa é uma situação Completamente malucada E aí a gente faz a pensar Primeiro Nada é isento de risco Essas discussões já foram trazidas Quando foi falado da canábis Eu não vou puxar esse assunto aqui A pergunta que eu quero trazer Em relação aos psicodélicos É o seguinte Será que Essa sociedade É uma sociedade Que aceita a possibilidade Do êxtase Místico Ou do êxtase Inefável É uma sociedade Que vê com bons olhos Ou não O sentimento oceânico É a possibilidade De você se sentir Como parte De todas as coisas Uma sociedade Desse tipo Se pela De substâncias Se pela de medo De substâncias Desse tipo Isso tem a ver Com valores Isso eu já falei um pouquinho Ontem Quando eu estava mediando Próximo Por favor Agora vamos ter que pular duas Mais uma Claramente Quando a gente fala De psicodélicos E as pessoas que pesquisam Psicodélicos Estão imbuídas De um sentimento De amor Desculpe pela Pieguice Mas tem isso mesmo É a possibilidade De você se encontrar Com seus irmãos Aqui Que estamos Aqui nesse planeta Só que essa fala Amorosa Não é uma fala Que todas as pessoas Vão entender Então a gente precisa ter Competência científica Também Para mudar esse contexto Não adianta só A fala amorosa Embora ela também Seja necessária E a gente precisa De ativismo político Não é parado Quietinho no nosso canto Que a gente vai mudar isso Então é vindo aqui É se manifestando É botando a cara no mundo E dizendo o que acha Que a gente pode mudar Esse paradigma Obrigado 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 Obrigado